Gente, vocês me pediram tanto esse vídeo com a minha narração de fundo que eu vim aqui narrar Olha só, botei esse gelo aqui pro dedo dele ficar durmente na hora do desencravamento Que é uma técnica que eu desenvolvi E eu sou muito utópico, eu desenvolvi a técnica pra pessoa não sentir muita dor Então quando eu for desencravar a unha, que a unha tá encheada de calamidade Só pra ir, ó, a unha tá entrando na carne do ser humano A unha do homem tá entrando na carne dele todinha, ele não tá conseguindo andar Ele deu uma moto, ele disse que já tá três meses sem andar de moto Por causa desse dedo que não deixa ele andar de moto Botar o tênis pra andar de moto Tá entendendo por quê? Porque tá muito duro A carne tá entrando, tá entrando demais Olha pra ir, a unha entrando na carne, entrando na carne capaz de dar um nó Eu tô vendo a hora dessa unha entrar, se entrar mais um pouquinho na carne dele, dá um nó Ou vara do outro lado, né minha filha? Como é que a pessoa deixa a unha no estado de calamidade desse, minha gente? Eu fico lhe perguntando Porque quando começa a sentir uma dozinha de encravamento, a pessoa chama quem? Alguém pra desencravar ele, né? Tem gente que é assim, gente, tem gente que espera a unha ficar em estado de calamidade Tá entendendo? Olha, eu começo aqui a desencravar a unha Mas tem gente que é assim, gente Ai, eu tô sentindo a dozinha, tá começando a encravar a minha unha Mas eu não vou pra manicure agora não Vou deixar a unha ficar bem acabada, bem em estado de calamidade mesmo Labafero, quando tiver um labafero bem, quase uma tristeza Aí quase de um estado tão triste de calamidade Tão triste, tão horrível Aí eu vou pra manicure Ou pro podólogo pra ele desencravar, né? Porque a função de desencravar é o podólogo Não é a manicure, né, gente? Pra quem não sabe Aí, gente, eu venho aqui, ó Desencrava essa unha Olha, gente, como tá dura essa unha Olha, olha Parece casco de cavalo Tão duro que dá, ó Olha Eu aperto aqui, olha Menina, olha Tão dura Menina Pela misericórdia Essa unha Nenhum bichurinho quer cortar mais essa unha De tão duro Parece casco de cavalo Olha Aí eu venho aqui com alicate Pra cortar essa unha Tem mulher que faz de tudo Pra ter uma unha dura Que nem assim E não tem A mulher dele disse que botou A unha dela no casco da cobra Né? Assim, no couro da cobra, né? Porque o povo não acha Dica que bota no couro da cobra aqui E fica dura a unha Tem esse povo, né, gente? Esse povo velho Que dizem assim Ah, passa no casco da unha Da cobra Aí no instante tu fica com a unha dura Aí a gente vai fazer o quê? Procura Manda alguém pegar uma cobra Ou acha alguma cobra morta Aí na primeira oportunidade A gente pega a unha E passa na Na coisa da cobra No couro da cobra Mas isso não existe, né, gente? A gente sabe que não existe Tem nada a ver uma coisa com a outra Aí eu venho aqui com o bisturi E começo a desencravar Mas o bisturi tá duro Aí eu venho aqui com alicate E venho aqui e tento desencravar com alicate Aí tem gente aqui que não sabe de nada Viu? Gente que não sabe de nada E vem aqui Aí, Paulo O correto é desencravar Com o É Como daqui é negócio Com o bisturi Porque eu assisto, sabe? O Os podólogos de YouTube Só desencravar com bisturi O correto é com bisturi E não com alicate Minha filha Eu desencravo com o que eu quiser Eu faço do jeito que eu quiser Porque o canal é meu O alicate é meu E eu desencravo E eu faço o que eu quiser Minha filha Apoio homem, pelo amor de Deus O importante é que a unha desencrave O importante é desencravar E trazer alívio Pra esse ser humano aí, ó Que a unha dele já tá se Se tornando mutante Porque isso não é normal Deixar desse jeito aí, ó Eu começo a desencravar essa unha E como é que saiu do que? Dessa unha O que é que sai dessa unha, gente? Uma massa branca Essa massa não é de Deus Por que, Paula? Porque não é de Deus Porque é um fedor Porque Deus não criou Uma massa dessa, gente Deus não criou Uma massa dessa Essa massa daí É um fedor tão triste Voltou um pouquinho, ó Não precisa nem de mil e oitinho Então, olha o corte Que eu vou dar nessa unha Presta atenção Olha a velocidade que essa unha voa Olha a velocidade que essa unha voa Presta atenção, gente Olha, olha, olha Vocês viram? Não viram não Sabe por quê? Foi tão rápido Foi tão rápido Foi na velocidade da luz Essa unha voou na velocidade da luz Se isso bater na garganta da pessoa A pessoa morre na hora infectada Com essa massa daí Que isso daí é vírus puro E outra coisa Imagina uma velocidade dessa daí No olho de você Por isso que é bom fazer a unha com óculos Com aquele óculos transparente Porque se esse negócio daí bate no olho de você Aí não valeu nem a pena O... Como é que se diz? Fazer a unha Porque você faz pé e mão Por R$28,00 aqui, Marcel R$28,00 pé e mão Ah, o que acontece? Um negócio desse voou No dito do céu Eu fico cego Valeu a pena? Não, não valeu a pena Então tenham cuidado na hora de cortar Porque era pra eu ter botado o dedo na frente Eu não botei Esqueci Esqueci Aí eu vou tirando aqui, ó Gente, eu estou com curso básico de manicure Lembrando pra vocês Eu vou tirar essa massa Essa massa é um fedor tão grande O dono da massa, né? O dono desse dedo Ele disse que queria Aí ele trouxe um recipiente pequeno Pra eu botar essa massa dentro do recipiente Pra ele botar dentro de um pãozinho Pra matar os ratos Porque esse daí, minha filha O meu morreu, viu? O meu morreu na hora Esse daí O meu morreu O rato não precisa nem de... Daquele... Daquele... 1080 Que é um veneno aqui do Nordeste Que a gente tem 1080, não Esse negócio, essa massa É pior do que 1080 É um fedor tão triste, gente Só quem já trabalhou com unha Sabe o que é essa massa Aí eu vou pro outro lado aqui Do dedo dele Tá vendo? Olha essa ponta que tava Ele disse que rasgou o mosquiteiro todinho Dormindo Foi dormir com a ponta do dedo Desse estado de calamidade aí Sei lá, bafero Rasgou o mosquiteiro todinho A mulher dele que já tava com o rabo Desse dedo dela As pernas da mulher toda arranhada Eu digo, mulher A esposa dele, né? Eu digo, mulher Porque tua perna tá arranhada desse jeito Ah, rapaz Foi o meu marido Que arranhou sem querer Ele dormindo Aí arranhou a minha perna Eu digo, misericórdia É, porque é gente Porque é assim, né? Tem gente que é assim Que só vai pra um salão de beleza Com tacinha Está degradante Que não tem nem mais Quase nem mais solução É isso, gente É isso Gente, eu estou com o curso básico De manicure Lembrando pra vocês O curso que era 150 Agora está por 50 reais, gente Isso mesmo 50 reais Misericórdia Olha pra isso, gente Olha pra isso Que top Que top Dá joinha, gente Eu mereço um joinha Pela misericórdia Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo com todo mundo Que é muito importante Me namorinha Uma moral, né? Pela misericórdia Sim, gente Voltando ao assunto O curso que era 150 Agora está por 50 reais O link do curso Está aqui na descrição do vídeo Corre pra se inscrever no curso Gente, que ainda dá tempo O que é que eu vou aprender Nesse curso, Paula? Nesse curso vai ser Uma semana de aula intensiva Então é um investimento Que vale muito a pena Tá bom? Uma semana de aula comigo Vocês vão participar De um grupo consulta Onde eu vou estar tirando Todas as dúvidas de vocês Onde eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Como você se torna Um profissional de sucesso Vocês vão aprender A fazer cutilagem Esmaltação Como não deixar a unha picotada Como fazer o acabamento Perfeito das unhas Como fazer alongamento De fibra de vidro Efeito natural Tá bom? Porque muita gente Faz aquele alongamento De fibra de vidro Quando você olhar de longe Já vê aquela coisa Não, fedor Minha gente, tá um fedor Essa unha Um fedor Eu fiquei traumatizada Com o fedor dessa unha Porque foi inédito Da minha vida Já peguei unha fedor Mas que inécia Bateu o recorde Sim, voltando ao assunto Gente Vamos lá O link do curso Está aqui na descrição do vídeo Tá bom, pessoal? Nesse curso Vocês vão aprender Várias técnicas de cutilagem Esmaltação Entre outras e outras coisas Então é um investimento Que vale muito a pena Com direito a certificar E tudo mais Gente Corre agora E se inscreve No curso básico De manicure Também tem o meu curso Completo de manicure Tá bom? O curso completo de manicure Também está na promoção Então aproveita O link do curso completo Está aqui na descrição do vídeo Nesse curso completo O curso é vitalício Ou seja Para sempre Ao longo do tempo Vai sendo adicionado Mais videoaulas Para vocês sempre Ficarem atualizados Nesse mercado Tá bom, pessoal? E vocês também Vai ser um ano No grupo consulta Um ano inteiro Então é um investimento Que vale muito a pena mesmo Gente Vai lá comprar Para você se tornar Um grande profissional de sucesso Porque eu sempre digo Para minhas alunas Quem aprende Não depende Então se você não quiser Depender de ninguém Então corre agora E garantar já O seu certificado Gente Que é muito importante Hoje em dia Essa área de manicure É uma área que sempre tem emprego Sempre tem trabalho E não é nada melhor Do que você ser Sua própria patroa Deitar suas próprias horas Seu próprio salário Sua própria regra Então vai lá, gente Gente Eu estou também Com o meu canal novo Lá Um outro canal Onde eu mostro O meu dia a dia Vai lá no meu outro canal O link está aqui Na descrição do vídeo Vamos lá se inscrever Muitas pessoas me perguntam O que é isso Que eu estou tirando Ai, Paulo O que é isso Que vocês estão Que está tirando aí do lado Gente Isso daí É a unicofose O que é a unicofose? É a calosidade Que fica debaixo do dedo Então a gente tira Essa calosidade Essa unicofose Tá bom? Tira ela dessa forma Daí, ó Tá vendo eu tirando Essas tristes? Olha só Tira ela todinha Para dar alívio A esse ser humano, gente Porque, né Faz três anos Que ele não faz a unha Dá para ver O estado de calamidade Que está a unha, né Não é fácil Olha só Vou tirando aqui Com o bico do alicate Vou tirando Vou tirando Vou tirando Me segue lá No meu Instagram também Tá bom, pessoal? Olha, gente Como ficou Que diferença absurda, né Eles que estão até respirando agora Que não estava nem andando Estava nem andando de moto Porque tem que botar o tênis fechado E apertava Aí ele não estava andando Aí eu dei o quê? Dei essa par mental para ele, né Dei esse alívio Que coisa boa Que coisa linda Gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Dá bastante joinha Se inscreve no canal E ativa as notificações Para vocês sempre receberem Vídeo em primeira mão Se vocês quiserem Algum tipo de vídeo diferente Que eu poste aqui Por favor Deixa aqui os seus comentários Começa a me seguir também No meu canal O link do meu canal Lá do meu outro canal Onde eu falo Meu dia a dia As minhas resenhas E tal Tá aqui na descrição Do vídeo Vai lá E ativa as notificações Para vocês receberem lá também Todos os meus vídeos Em primeira mão Tá bom, pessoal? Lembrando aqui para vocês Do meu Instagram Para todo mundo que me segue Sempre está interagindo lá Todo mês vai ter sorteio Da... Como é que se diz? Da seguidora mais engajada Ou seja Aquela seguidora Que sempre está comentando Na foto Aquela seguidora Que sempre está interagindo comigo Sempre está curtindo As minhas fotos lá Vocês vão participar De um sorteio De uma viagem Essa viagem pode ser Nacional ou internacional Que eu fiz Uma parceria junto com a equipe Tá bom, pessoal? E também Vocês vão Vocês vão estar concorrendo A um curso meu online E vão estar concorrendo também Gente, é um kit bem top De maquiagem Então vai lá agora Tá bom? Se... Como é que se diz? Me segue lá Nas minhas redes sociais Me segue lá também No TikTok Meu nome está PaulaPriOficial O link de todos Ele está aqui Na descrição do vídeo Gente, lembrando para vocês Do meu curso básico De manicure Que era R$150 Como eu já falei para vocês No início Está por R$50 Tá bom? O link desse curso Está aqui na descrição do vídeo Como eu falei para vocês Esse curso básico É um curso diferenciado Tá bom? Por quê? Porque vai ser uma semana De aulas intensivas Junto com o meu curso Tá bom? E nesse grupo VIP Onde vocês vão estar participando Vou estar tirando Todas as dúvidas de vocês Porque o objetivo É que vocês realmente aprendam Porque comigo é assim Ou você aprende Ou você aprende E lembrando da frase Que eu sempre digo Para o pessoal Para as minhas alunas Quem aprende Não depende Se você aprende Gente, você não precisa Depender de mais ninguém A não ser de você mesmo R$50 Gente, hoje não é nada A gente vai na esquina E gasta com qualquer besteira R$50 Mas já pensou Gente, fazer desses R$50 Fazer com que você Adquira mais conhecimento E tenha um certificado na mão Para você já sair Trabalhando Para você já ser a dona Do seu próprio emprego Ser a sua própria patroa Não tem nada melhor Do que isso Lembrando também Do meu curso completo De manicure Que ele é o único No mercado da plataforma Da Hotmart Que ele é completo Ou seja Ele é do nível básico Médio e avançado Para você que não sabe Nada de unha E para você que já tem Algum conhecimento Mas já querem Adquirir mais conhecimento Esse curso também De manicure Ele é o único No mercado Que ao longo do tempo Vai sendo adicionado Mais videoaulas Para vocês ficarem Sempre atualizados Nesse mercado Ou seja Sempre vou estar procurando Atualizar Vocês no grupo Qualquer coisa Que está acontecendo No mercado Com relação a unhas New Art Design Qualquer coisa Vocês vão estar atualizados Lembrando também Que vocês vão participar De um grupo consulta Online Durante um ano inteiro E esse curso Ele é vitalício Lembrando também Que vocês não vão estar Precisando Comprar outros cursos De unha Não precisa Porque sempre vai estar Sendo atualizado Esse curso Então é um investimento E vale muito a pena Você pode dividir Doze vezes no cartão Para o preço sair Bem pequenininho No seu bolso Tá bom pessoal? Então é isso